É um momento muito importante de a gente ter mulheres negras em espaços de decisão. A gente precisa discutir o empoderamento das mulheres num cenário que nós temos uma política representativa que não é representativa de fato, em que a Câmara dos Deputados tem um coeficiente mínimo de mulheres negras. Nós, feministas negras, militantes, a gente sempre teve um lugar de quem reivindicava e de quem já sabe onde são os lugares onde ser atingidos. E estar nesse espaço, a gente sabe qual é o público que a gente tem que atingir, qual é o público que sofre mais violação de direitos humanos, justamente para a gente também fazer parte desse grupo. Acho que não há tema em direitos humanos e em cidadania que não precise de um olhar cuidadoso, de um recorte de gênero e de raça. E para a gente poder fazer essa discussão efetiva, a gente precisa de gente nos espaços representativos de poder e de fato nos espaços mais altos. Porque é necessário que esses espaços apresentem a diversidade do seu povo e ainda ele não reflete. Acho que é importante porque as mulheres negras também elas vêm com uma bagagem desse lugar que elas ocupam na sociedade muito importante. Muitas vezes traz novos olhares que determinados grupos ainda não conseguem ter. Em especial, em um momento onde a pauta dos direitos humanos, a pauta dos direitos das mulheres, da igualdade racial, está sendo fortemente ameaçada por um retrocesso. Vários projetos que estavam estruturados nacionalmente, com os quais inclusive o município de São Paulo tem parceria, estão sendo suspensos. É muito assustador que em 2016 a gente não consiga compor um primeiro escalão de governo sem representatividade feminina e sem representatividade negra.